Fala família! Saudade de vocês, saudade família! E aí, guitarristas, baixistas, tecladistas? Tem muitos tecladistas aí, hein? Que bacana! Ó, se liga só, eu tô aqui hoje pra passar uma dica super legal de movimento dentro do acorde, movimento característico do New Soul, né? Aquele lick que a gente faz, que faz tão rápido que você não consegue pegar. Hoje você vai descobrir o segredo, ok? Agora, uma informação muito, muito importante. Você que quer estudar todo esse contexto, quer estudar de verdade, com suporte e mentoria comigo, tá? Diretamente comigo, vitalício, ok? Acabou seu problema. Você tá... Pô, você tem aquela desculpa, né? Ah, pô, tô meio apertado, quarentena e tal, tô apertadão. Se liga só, de hoje, de agora, agora que você tá assistindo esse vídeo, até domingo, que é o Dia das Mães, quem me chamar no link aí que eu vou deixar na descrição vai receber, vai pegar o curso por uma promoção surreal. Surreal! É só me chamar lá no link da descrição que eu vou te passar o curso completo, tá? Vou te mandar o curso completo por um valor mínimo, simbólico, porque é o Dia das Mães, né? E tá todo mundo feliz, é o Dia das Mães, amanhã é o almoço do Dia das Mães. E resolvi fazer uma promoção super, mega especial, que é o curso New Soul Jazz, tá? Vamos aprender de verdade, né? É legal as dicas do YouTube, mas o curso é muito diferente. Muito diferente. Vocês veem aí nos comentários, tem muitos alunos nos comentários super felizes, pois tá tocando de verdade, fazendo essas loucuras que a gente faz aí, esses guitaristas de New Soul, americano, tudo tem no curso, ok? É só me chamar lá no link da descrição, você vai cair direto no WhatsApp e a gente vai trocar ideia e vai ser um valor surreal. Quando eu digo surreal, é surreal. Promoção do Dia das Mães. A partir de agora que você tá vendo... E ó, vamos fazer o seguinte, tira o print, tá? Eu quero que você assista o vídeo, esse vídeo, essa dica. Aí você tira o print e manda pra mim lá. Beleza? Bora pra dica. Eu vou fazer aquele link malandreado que sempre os guitarristas de New Soul faz, e faz tão rápido que a galera que quer aprender não consegue pegar, porque é muito rápido, né? Por exemplo, isso aqui, ó. É rápido, né? Então vamos lá. Eu vou fazer... Eu vou te dar dois acordes, o menor e o maior. Agora seja malandro. Se eu tô fazendo aqui o menor, você também pode fazer em Ré menor. Você pode fazer em Ré bemol. Você pode fazer em Dó. Si. Tá, ó. É esse desenho aqui, ó. Tá? Mi menor. Eu vou fazer aqui, ó. Mi menor, 4, 7, tá? Ó, Mi menor, 4, 7. Tá? E o outro desenho eu vou fazer em Dó maior aqui, ó. Ó, nesse Dó aqui. Dó, Dó com 6, 9, né? E a sétima maior aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Então um likezinho é esse aqui, ó. Vamos fazer devagar? Ó, olha pra onde eu fui. Pra moda, tá? Então vamos lá. Vamos fazer devagar. Eu tô fazendo um Mi menor, né? Com 4, 7, ó. Ó, eu vou bater aqui, ó. A terça e a décima primeira, ó. Sem palito, ó. Ó. Tá? Treina somente isso, ó. Aí da décima primeira, eu vou vim pra quinta, ó. Ó. A notinha que eu não digito com o dedinho, você tá vendo que só o dedinho que tá trabalhando. A que eu não digito, ó. Ela já tá dentro da pestana, dentro do acorde, tá? Você não precisa fazer nada, é só tocar a notinha, ó. Aí eu toquei o Si aqui embaixo. Ó. Tá? Ó. Depois da quinta, eu vou pra... Eu vou pra sétima, ok? Ó. Aí eu sete e volto pra quinta. Ó que legal. É... Ó, já temos isso aqui, ó. Tá? Só que eu tô fazendo, ó, ligado, ó. Só treina isso, tá? Pega detalhes, ó. Então. Aí eu volto, vou voltando o shape, ó. Dezima, primeira, terça. Tá? Depois da terça, eu vou... Ó pra onde eu vou aqui, ó. Dedo três, ó. Na tônica, ó. Olha o intervalo. Intervalo de terças. Eu tô tocando a tônica, ó. Ó. Então, já temos isso. Já temos isso. Tá? Aí depois da... Aí depois da tônica, ó. Eu vou tirar o dedo três. Vai ficar... A sétima. Aqui, ó. Tônica, sete. Tônica igual a oito, né? Ó. Então, já temos isso. Ó. O mais importante é você entender o que tá sendo feito e limpar o acorde, tá? Depois dessa sétima, ó pra onde eu vou. Aí eu vou pra quinta. Olha aqui, ó. Que é o si, ó. Somente isso. Você viu? Eu tô arpejando o acorde normal. Menor. Ó. Ó. Tá? Depois da quinta, eu vou descer pra quarta, ó. Eu vou tirar o dedo três, ó. E vai... A quarta já tá dentro da pestana. Tá? Ó. Devagar. A quarta que tá dentro da pestana, ó. Que é a corda... A corda quatro, tá? Que é o ré aqui, ó. Ó. A quarta que é o lá. Tá? A corda do mi. Depois da quarta, um lá. A terça, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o acorde, ó. Ó. Eu montei um acorde aqui, ó. Tá? Ó. 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 Esse acorde aqui, montei aqui, naturalmente, ele é o quê? É um sol maior, né? Tá? Ó. Só que eu vou pegar só a terça do mi, que é o sol. Ok? Até aqui, devagar. E depois do sol, eu vou fazer aqui, ó. Um double stop, ó. Aí eu vou fazer um double stop. O que é um double stop? É intervalo de terça, né? No caso, vai ser de terça. Também tem intervalo de quarta. Tá? É um dueto, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Sol. Ó. Ó. O que que eu fiz? Eu não desmontei o acorde, né? Continua aqui a terça menor. Só que eu joguei a nona do mi aqui, ó. Ó. E tô batendo essas duas notinhas. A nona do mi, que é o si. E a terça desse si aqui, ó. Que é, ó. Um, dois, três. Que é o lá. Ó. 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 Ó como fica. E você vê que tá soando ainda os acordes aqui de baixo, né? Ó. O grande lance é esse, tá? O treinamento é esse. Não pode... Aqui, ó. Ó. Tem que continuar soando, ó. Olha a sonoridade. Ó. Tô batendo o mizão todo, tá? No caso do mi, eu bato o mi aqui. No caso do ré, ó. No caso do ré. Do mi. Então, pra finalizar, eu bati a nona e fiz um double stop aqui. O si e a terça do si, que é o lá. Tá? Ok? E o acorde continua intacto. Eu não deciso o acorde em nenhum momento, tá? É, lindão. Então fica aí uma dica super legal dentro do acorde menor. Olha, eu tô fazendo um acorde bem jazístico aqui, de quartal, tá? Aqui, ó. No caso aqui, o acorde de exemplo é um mi. Um mi com quatro, sete. Um mi menor, né? Quatro, sete, ó. Ó. Ok? Um lá menor, ó. Ok? Então faz devagarzinho, ó. Se familiariza, se familiariza, né? E já vai pro próximo acorde. Ok? Então, beleza. Agora eu vou te passar uma dica no acorde maior. Vai ser o dó maior aqui, ó. Tá? Nesse shape aqui, ó. Dó que você acha o maior. Só que eu vou fazer assim, ó. Se você não conhece esse acorde, é um acorde com sexta e nona. Ó. Olha que legal. Ó. Olha que legal. O que que eu fiz aqui? Eu fiz o acorde de dó, um, seis, nove. Só que quando chegou na quinta, ó. A quinta é essa aqui, tá? Chegou na quinta. Olha que eu vou fazer, ó. Ó. Cinco, seis, tá? Só treina isso aqui, ó. Treina detalhes, ó. Foi? Ficou limpo? Eu quero que você faça a condição limpo, né? Então, beleza. Ficou limpo? Você vai e volta, ó. Ó. Seis, cinco, seis, cinco. Ó. Depois do cinco, você vai pra terça maior aqui, ó. 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 Você tá montando o acorde, ó. Ó. Cinco, seis. Cinco, seis. E depois do seis, você vai pra mona aqui embaixo. Você vai tirar só o dedinho, ó. Que a mona já tá dentro dessa pestana, tá? Que é essa aqui, ó. Tá? Ó. Só treina isso aqui, ó. Ok? Depois da nona, você vai pra oitava aqui, ó. Pra tônica, ó. Ó. Como que vai abrir o dedo aqui, ó. Aqui é questão de prática, tá? Ó. Como que abriu. Como que abriu a mão, ó. Aí você pegou a oitava, tá? A tônica, ó. E depois da tônica, com a oitava, você vai descer pra sétima maior. Meio tom, ó. Ó, se liga só no dedinho. Pá. Sétima maior aqui. Então, ó. Entendeu? Ó. Devagar. Aí você fez um acorde de dó com sétima maior e nona. Tá? Você começou com dó, seis, nove. Fazendo o líquido, movimento e terminou na sétima maior com nona. Ó. Aí você já é malandro. Tô fazendo com esse desenho. Você pode fazer em lá maior também, ó. Rô, sol. Entendeu? Ó. Ré maior. Ó. Mi. Fá. Sacou? Tá? Então você tem aí um acorde menor e um acorde maior. No desenho aqui, ó. Embaixo, menor. Mi menor, no caso. E um dó maior aqui, ó. Dó com seis, nove. Só que aí você termina na sétima maior, ó. Agora vamos juntar os dois? Ó, como fica. Vamos fazer devagarzinho, ó. Mi menor. Dó. Yeah. Mi menor. Dó. Sacou? Ó. Isso aqui é uma progressão, tá? Você tá fazendo aqui um campo harmônico de mi menor. Mi menor. Ó. É que seria um campo harmônico de sol, né? Ó, sol. Só que eu não tô tocando a tônica. Eu não tô tocando sol. Tô começando pela sexta. E tocando a quarta de sol, né? Ó. É muito, muito... É característico do Arne Biddle, no sol, né? Ó. Ré menor. É só... Aí, pô, mas eu queria fazer essa progressão em Ré menor. Se liga só, velho. A guitarra é visual. Ó, se eu tô fazendo aqui Mi menor e eu tô caindo pra Dó, é a mesma coisa, ó. Eu vou cair pra Ré menor. Ó. Um meio tom acima, no acorde maior. Tá? O Si bemol. Tá? Aqui já tá no campo harmônico de Fá. Eu tô começando pelo acorde... Pelo... Pelo... Aí, Si bemol. Pô, eu quero começar pelo Dó menor, tá? Com o Dó menor, beleza. Aí, o que acontece? Você vai meio tom acima, na corde... Ó. Acorde maior. Tá? Então, aquele acordezinho, aquela malandragem que o guitarrista coloca rápido e você... Puta, o que o cara fez? É simplesmente isso. Arpejando o acorde. São notas do acorde, tá? Aí, você seja curioso. Pode fazer Vá. Ó. Ó a rítmica, ó. Tá? Você vê que, ó... Eu fico lá na mesma região, ó. Brincando, ó. Com a escala do acorde. Tá? Aí, eu faço um Dó. Ok? Então, caiu um acorde menor? Quer colocar um movimento? Gostou desse movimento? Coloca esse movimento. Caiu um acorde maior? Quer tá fazendo aqui em cima, aqui na sexta corda? Coloca esse movimento. Ok? Se você gostou dessa dica de leeks dentro do acorde, mais detalhadinho, tá? Comenta aí embaixo aí, que eu vou postar mais dicas de leeks. Vou postar um, dois acordes pra não ficar muita coisa, né? Aí, você vai formando seu vocabulário. Ok? Fica a dica.